Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo que a gente faz é por conta delas Trabalho o mês inteiro pra gastar tudo com elas Arruma o cabelo, muda o estilo Um perfume cheiroso e um carro bem bonito Mulher merece tudo isso e muito mais Se eu ficar sem essa fruta, oh meu Deus, como é que faz? Oh mulher, você quem manda? Eu faço tudo, tudo que ela quer Oh mulher, você quem manda? Você me pede com jeitinho, eu faço o que quiser Mulher, você quem manda? Eu faço tudo, tudo que ela quer Oh mulher, você quem manda? Toma aqui o meu cartão e gasta o que quiser Oh Humberto e o Ronaldo Fala pra mim quem é que manda aí, vai filho Robson e Thiago é a mulherada que manda, não tem jeito Tudo que a gente faz é por conta delas Trabalho o mês inteiro pra poder gastar com elas Arruma o cabelo, muda o estilo Um perfume cheiroso e um carro bem bonito Mulher merece tudo isso e muito mais Se eu ficar sem essa fruta, oh meu Deus, como é que faz? Oh mulher, é você quem manda? Eu faço tudo, tudo que ela quer Oh mulher, é você quem manda? Se me pede com jeitinho, eu faço o que quiser Mulher, é você quem manda? Eu faço tudo, tudo que ela quer Oh mulher, é você quem manda? Se me pede com jeitinho, eu faço o que quiser Mulher, é você quem manda? Eu faço tudo, tudo que ela quer Oh mulher, é você quem manda? E se me pede com jeitinho, eu faço o que quiser Mulher, é você quem manda? Eu faço tudo, tudo que ela quer Oh mulher, é você quem manda? Toma aqui o meu cartão e gasta o que quiser É você quem manda